Fala um A pra você ver! Fala um A! A! Toma! Lindo, eu! Fala um A pra você ver! Fala um A! 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 Now the world don't lose to the biggest foreign throne What time to rise to you? Fala um A pra você ver! Fala um A! A! Toma! A vontade dele é grana pra me chorar, mas... Fala um A! Meu Deus, como eu fiz com a minha vida, Jesus? Eu tô chorando! Cara, eu sou um medo mesmo! Será que eu tenho um relacionamento? Eu tenho certeza que não! Eu sou realista, eu sei que...